Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com a classificação das funções, vendo agora a função sobrejetora, também chamada de função sobrejetiva. Ok? Acompanha comigo aqui. Temos o seguinte, função sobrejetiva ou sobrejetora. Uma função f de a em b é sobrejetora quando todo elemento de y pertencente a b é imagem de um x pertencente a a. Ferreira, explica isso daqui. Claro, meu amigo, olha só. Vamos imaginar aqui em forma de diagrama o nosso conjunto domínio, nosso conjunto a, e aqui assim o contradomínio representado pelo conjunto b. Aí vamos supor que esse conjunto a, ele seja formado por três elementos, um, dois, três elementos. E o conjunto b seja formado por dois elementos, assim. E agora aplicando a função de a em b, nós temos que esse ponto pela função, aplicando a função, então, nesse ponto, foi nesse ponto aqui, aplicando a função nesse ponto veio naquele ali e aplicando a função nesse ponto veio aqui assim também. Ok? Então reparem que a função, porque não sobraram elementos aí no conjunto de partida, e cada elemento do conjunto de partida possui um único elemento lá no conjunto de chegada. Muito embora esse elemento aqui, ó, ele seja elemento, uma imagem, vamos dizer, desses dois elementos do conjunto domínio. Ok? Vamos supor que esse elemento aqui do conjunto contradomínio seja um valor a, e esse aqui seja um valor b. Dá para perceber o seguinte, então, que esse conjunto b, ele é formado pelos elementos a e b. Ok? Por esses dois elementos. Agora repare o seguinte, você concorda comigo que a imagem dessa função são esses dois elementos? Lembra que a imagem são os elementos que possuem correspondentes lá no conjunto de partida. Esses dois elementos aqui, ó, possuem correspondentes no conjunto de partida, então esses dois elementos fazem parte do conjunto imagem dessa função, tá? Então, imagem de f. Reparem também que a imagem de f, dessa forma, é representada pelos elementos a e b. Então, vamos ler de novo aqui, ó, a definição. Uma função f de a e b, ela é sobrejetora quando todo elemento, todo elemento y pertencente a b é imagem de um x pertencente a a. Repare o seguinte, ó, os dois elementos que pertencem ao conjunto b, eles são imagem de algum elemento do conjunto de partida, o x pertencente ao a. Entre outras palavras, pessoal, não sobram elementos ali no conjunto de chegada. Olha o que aparece aqui, ó. A imagem, ela é exatamente igual ao contradomínio. Repare que nesse caso, então, a imagem ficou igual ao contradomínio, e aqui seria, então, um exemplo de uma função sobrejetora, tá? Agora, o seguinte, se nós colocarmos mais um ponto aqui assim, ó, representado pelo item c, por exemplo, um ponto c, você concorda comigo que esse ponto aqui, ó, ele faz parte do contradomínio, porém não faz parte do conjunto imagem, porque ele não tem correspondente lá no conjunto de partida? Olha, esse ponto aqui, ó, então, se ele não faz parte do conjunto imagem, nós temos, nesse caso, a imagem sendo diferente do contradomínio. Como está ali agora, a imagem é formada apenas por a e b, enquanto que o contradomínio é formado por a, b e c. Então, a imagem é diferente do contradomínio. E aqui nós temos, então, o caso de uma função que não é sobrejetora, beleza? Para ser sobrejetora, enfim, então, né, a imagem deve ser igual contradomínio. Não podem sobrar elementos ali no conjunto de chegada, ok? Vamos continuar. Vamos descer aqui, ó, e vamos ver alguns exemplos para ficar bem claro isso daí. Nós temos aqui no item a, função de R em R, então, notem que o domínio é o conjunto dos reais e o contradomínio da mesma forma, tá? Tal que f de x é igual a x mais 3. Pessoal, esse x mais 3 representa uma função com um gráfico mais ou menos, tá? Mais ou menos dessa maneira aqui, ó. Ele cruza assim, ó, aqui no 3, tá? E aqui seria o menos 3. Isso daqui a gente vai ver mais adiante lá na função do primeiro grau. O que eu quero dizer para você é o seguinte, ó. Esse gráfico, ele vai lá para menos infinito, vai lá para mais infinito. E você concorda comigo que a imagem desse gráfico aqui, ó, como é que a gente consegue mesmo? Rebatendo o gráfico, todo ele no eixo y. Ou seja, todo o eixo y acaba sendo a imagem desse gráfico aí. Ou seja, a imagem dessa função, dessa função f, acaba sendo também todos reais. Então, repare o seguinte, ó. Nós temos aqui no item a, o contradomínio sendo igual ao conjunto dos reais e a imagem também sendo igual ao conjunto dos reais. Nesse caso, se a imagem é igual ao contradomínio, nós temos, então, esse exemplo como um exemplo de uma função sobrejetora, ok? Vamos para o item B. Olha só, vamos descer um pouquinho, até que assim tá bom. E diz o seguinte, ó. Novamente, uma função de reais em reais. Então, aqui nós temos o nosso domínio. E aqui está o nosso contradomínio, tá? Tal que a função f de x é igual a x ao quadrado. Por exemplo, se nós colocarmos f de 2 aqui, ó. Isso vai dar quanto? Isso dá 2 elevado ao quadrado, o resultado é 4. Agora, se nós colocarmos f de menos 2, quanto é que vai dar isso? Isso será menos 2 elevado ao quadrado e o resultado é 4 também. Isso tudo por causa desse quadrado aqui. Pessoal, aquele quadrado ali, o x elevado ao quadrado, faz o quê, gente? Os resultados ali, ó, eles nunca serão negativos. Concorda comigo? Então, você concorda também que a imagem será composta por elementos, todos eles positivos e também igual a zero? Concorda comigo? Então, se a imagem são todos os positivos e igual a zero, olha como a gente pode escrever. A imagem dessa função acaba sendo todos os reais positivos, inclusive o zero. Então, fica com esse símbolo aqui. E reparem o seguinte, nós temos o contradomínio formado por todos os reais, enquanto a imagem é formada apenas pelos reais não negativos. Dessa forma, domínio é diferente da imagem, então nós temos aqui uma função que não é sobrejetora. Beleza? Vamos descer um pouquinho aqui, ó, e vamos fazer uns exercícios bem rápidos, assim, para você entender bem o que é uma função sobrejetora. Olha só, no item A, temos a função de reais em reais, então o contradomínio aqui, ó, são todos os reais, beleza? E é dada por essa função aqui. Pessoal, essa função é um gráfico que tem mais ou menos esse formato. Se aqui é o eixo x e aqui é o eixo y, nós temos esse gráfico mais ou menos assim, ele vem aqui assim na origem, depois vai lá para baixo. Aí, com isso daí, pessoal, você concorda comigo que a imagem são todos os elementos aqui que eu estou pintando, ó, vai do menos infinito até o mais infinito? Então, concorda comigo? Então, se a imagem dessa função são todos os elementos do eixo y, então a imagem são todos os reais. Então, se a imagem são todos os reais, nós temos aqui a imagem exatamente igual ao contradomínio, então essa função aqui do item A é uma função sobrejetora. Olhe o item B. Nós temos aqui uma função onde o conjunto domínio aqui, ó, é representado pelos reais positivos, enquanto que o contradomínio é representado pelos reais não negativos. Qual a diferença desses dois aqui, ó? Aqui, pessoal, olha que não tem um asterisco, ou seja, o zero está presente aqui no conjunto de chegado, no contradomínio. Então, fazendo assim, ó, em forma de diagrama, um exemplo bem rápido aqui, ó, por exemplo, imagina aqui o conjunto dos reais positivos, tá? Dessa forma aqui, e aqui o conjunto de chegada, os reais não negativos. Então, nós temos assim. Nesse conjunto de partida, repare, ó, o zero não entra. Aí, por exemplo, vai entrar o 1, vai entrar o 3, vai entrar outros valores aqui. Enquanto que o conjunto de chegada, nós temos o zero pertencendo a ele. Olha só, não tem um asterisco, então aqui no conjunto de chegada nós temos o zero, nós temos, por exemplo, o 2, nós temos o 6, e por aí vai. Olha só, só um exemplo. Por exemplo, colocando o x igual a 1, será 2 vezes 1, 2. Então, aplicando a função, o 1 vai no 2. Agora, colocando o x igual a 3, a função vai dar, então, 2 vezes 3 dá 6. Então, do 3, a função leva ao elemento 6 ali. Agora, repara aquele zero ali no conjunto de chegada, no contradomínio. Ele tem algum elemento correspondente lá no conjunto de partida? Não, né? Seria o zero. Só que o zero não pertence ao domínio. Então, aquele zero ali no conjunto de chegada, ele não fará parte do conjunto de imagem. Ou seja, a imagem fica diferente do contradomínio, e esse item bem, então, não representa uma função sobrejetora. Vamos continuar. Olha só, vamos descer mais um pouquinho. Aqui, agora, umas questões com diagramas. Essas são as mais fáceis. Olha só, nesse diagrama, reparem que o contradomínio é formado pelo elemento 5, que é exatamente igual à imagem. Está aqui a imagem. Então, se a imagem é igual ao contradomínio, esse item C representa uma função sobrejetora. Agora, por sua vez, olha o item D aqui. Nós temos um elemento aqui que não faz parte da imagem. A imagem é formada apenas por 0, 1 e 2. O 3 entra apenas no contradomínio. Então, aqui nós temos a imagem sendo diferente do contradomínio. No item D, então, não é uma função sobrejetora. Agora, o item E. Olha só, tanto o domínio quanto o contradomínio são formados por intervalos. O intervalo aqui do contradomínio vai do 0 até o 3. Vamos ver se a imagem vai do 0 ao 3 também? Olha só, reparando aqui no gráfico, nós temos o seguinte, se nós projetarmos esse gráfico aqui no eixo Y, nós teremos a formação da imagem. Então, projetando esse gráfico todo ali no eixo Y, concorda que vai fechar aqui, olha só, aqui é fechado, então, aqui é fechado. Ali é bolinha fechada, então, aqui é bolinha fechada. E esse gráfico, então, projetado, vai dar toda essa parte aqui, ou seja, o conjunto imagem, olha só, o conjunto imagem da função vai de 0 a 3, assim como acontece no contradomínio. Então, esse item E, sim, esse item E representa uma função sobrejetora. Agora, repare a letra F. O nosso contradomínio aqui, são todos os reais não negativos. Então, está aqui o contradomínio. Beleza? Agora, vamos ver a imagem? Olha a imagem aqui, projetando esse gráfico aqui, lá no eixo Y, A imagem vai do 0 e aí vai até o 8 fechado. Está aqui a nossa imagem. Então, se isso daqui é a imagem da nossa função, ela vai apenas de 0 a 8, vamos colocar aqui, 0 fechado até o 8 fechado, o que difere aqui do contradomínio, que são todos os reais não negativos. Então, se a imagem é diferente do contradomínio, o item F, não. não é uma função sobrejetora. E aí, pessoal, beleza? Espero que você tenha entendido tudo a respeito de função sobrejetora. Se você gostou da aula, clica ali em gostei, faça comentários e continue forte nos seus estudos. Ok? Um abraço, conte sempre comigo. Até mais!